E quando ele vem, 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 o seu vestido fica feliz E quando ele vem, 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 traz alegria, amor e paz E quando ele vem, 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 o seu vestido fica feliz E quando ele vem, 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 traz alegria, amor e paz É que nós vamos pro céu Vamos renovar o nosso Deus Vamos renovar, vamos renovar Vamos renovar o nosso Deus Vamos renovar, vamos renovar Vamos renovar o nosso Deus Vamos renovar, vamos renovar Não é louvar, não é louvar o nosso Deus Não é louvar, não é louvar o nosso Deus Não é louvar, não é louvar Não é louvar, não é louvar Vem dizendo o santo nome do Senhor Meu irmão, é motivo de muita alegria no céu Nesse momento está uma festa no céu Porque estamos aqui reunidos, louvando, bendizendo o santo nome do Senhor Acompanhando os passos daquele que deu e abriu sua noção para Jesus Pela pessoa de São Sebastião E estamos aqui acompanhando seus passos Também querendo ser, como ele, seguidores que acreditam Que estão sempre ao lado daquele que tudo pode Daquele que é o Senhor da nossa vida Então, vamos louvar ao nosso Deus E estamos aqui, venha ouvir, 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 venha ouvir Vai morar, 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 vai morar Vai no céu Vai no céu Vai no céu Vai no gelo E compara That Vai no céu Vai no céu Vai no céu Às palmas em cima ди три Com o palco Traz cima Colheiros Sem ir no reforço não existe todo Quem vai no era no céu Colheiros Colheiros Sem ir no reforço não existe todo Quem vai no é no céu Vai no機會 Vai no céu Vai no céu Vai no céu E deixá-nos no céu entrar, e deixá-nos no céu entrar. E deixá-nos no céu entrar, e deixá-nos no céu entrar. O nome de Jesus é doce, mas tudo vai se abrir. Cantando as melodias, agora você conhece Jesus, Jesus, mais uma vez. O nome de Jesus é doce, mas tudo vai se abrir. Cantando as alegrias, como um homem, Jesus, Jesus, Jesus. Subindo, amém, subindo, amém, subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, Jesus, mas me derrubou. Joguei a tristeza fora, mas agora com tempestor. Olha como é isso, que é isso, irmão. O São Sebastião, seguindo os seus passos, imitando o seu exemplo, sendo orientado pelo seu testemunho de vida. Nós pedimos às pessoas que fiquem atrás da imagem de São Sebastião. Fiquem atrás da imagem. Este é o valor simbólico. São Sebastião nos guiando a Jesus. Nos guiando com suas palavras. Nos guiando com o seu exemplo. Nos guiando com o seu modelo de vida. Nos guiando com o seu testemunho de vida. Nos guiando com a sua forma de ser, de comportar-se, de agir-se, de conduzir-se no Espírito Santo. Então nós vamos ficar atrás da imagem de São Sebastião. Ele é hoje, para nós, a estrela que nos guia a Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom sermos devotos daquele que foi aprovado por Deus. É muito bom sermos devotos daquele que merece ser imitado. A palavra de Deus nos diz que os santos e os mártires merecem ser imitados. Merecem ser seguidos. Merecem ser imitados por nós. Por isso, nós estamos aqui para imitar o exemplo de São Sebastião. Para imitar o seu testemunho, entregar a nossa vida por Jesus, pelo Evangelho, pelo Rei de Deus, pela vida humana, pela dignidade humana. Nós não estamos aqui porque somos idólatas. Não. Mas é porque cremos que alguém que se entregou por Jesus, o São Sebastião se configurou. E você quer assemelhar-se a Jesus, como o São Sebastião se assemelhou. E você quer ser todo de Jesus, como o São Sebastião foi todo de Jesus. Vamos seguir os passos de São Sebastião. É importante você sair do seu comodismo. É importante você seguir com fé. Você seguir com fé o seu Deus. Como o São Sebastião seguiu o Deus, o único Deus e Senhor nosso Jesus Cristo. Eu vou seguir com fé. Vamos seguir com fé. Isso. Oh, glória. Vamos ao Senhor, seguindo cantando e bendizendo o Santo nome do Senhor. Os passos do nosso padroeiro, São Sebastião. O meu Deus é maior dos meus problemas. Vem, com Jesus eu vou lá, ainda que a lua aconteça Eu vou achar frutos da vida, eu não tremei, não Você que vai além das nuvens, o sol não deixou de virar Só que a velha escureceu Oh, a minha vida está em Deus, eu sei que não me posso entender É o que me conhece, eu vou seguir o meu, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu, eu sei pra onde vou Como a minha dor, nas alturas, sou filho de Deus Eu vou seguir o meu, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu, eu sei pra onde vou Como a minha dor, nas alturas, sou filho de Deus Diz logo, Senhor, seguindo os braços do nosso padroeiro, São Sebastião Fernando, e bendecido, Santo, nome do Senhor Vamos seguir com o pé, vamos tomar em Deus Meu Deus, a minha paz Oh, meu coração A grande e a lua, a tua vez Uma caixa abriu das estrelas Eu não tremei, não Você que vai além das nuvens, o sol não deixou de virar